Para mim, o Mã é uma ilha de tranquilidade dentro da cidade. E por estar num parque como o Parque Virapuera, ele torna o Museu de Arte Moderna um lugar ainda mais especial. É um lugar que me inspira e me surpreende toda vez que eu venho. O Mã é a reunião de todas as coisas que eu sempre amei num lugar só. A CIDADE NO BRASIL